Fala, galera bonita! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Falando em curtir, aproveita e curte, se inscreve, comenta. Lembrando que as indicações de vocês são tops, bem-vindas, só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais caso o vídeo tivesse sido excluído. Belezinha? Lembrando que pode demorar um pouquinho, mas com certeza a tua indicação vai aparecer aqui. Demora porque a lista tem aumentado. Ainda bem, né, gente? Gente, assim eu tenho gostado aqui de trazer esses vídeos para vocês, são todas indicações de vocês. 95% dos vídeos que eu trago aqui são indicações de vocês. E assim, gente, já comentei em outros vídeos que era um mundo, um universo que eu não conhecia, que eram essas músicas, esses raps, essas músicas, esses canais. Gente, vocês têm noção que eu nunca tinha ouvido falar nos 7 Minutos, nunca tinha ouvido falar em nenhum desses canais. E hoje, inclusive, vamos de TC Pantris, né, já reagir a outros vídeos deles. E vai ter a participação do TK Raps, vai ser um rap do Meliodas. Então vamos que vamos para o nosso react de hoje. Nunca assisti, gente, na Natsuno Ties By, mas eu assisti, já fiz tantos react que realmente tenho muita vontade de assistir a Ioni. E vai ter a participação do TK Raps. E vai ter a próxima vez, vou soltar a fúria sem hesitar. O pecado da ira, isolado de tudo, decide viver. O dragão, a interar, e Deus, estou te fazendo sofrer. O passado não vai mudar, mas as minhas escolhas serão diferentes. O novo futuro almejo e nesse eu não serei nem um pouco clemente. Se meus irmãos retornaram, é hora de pôr um fim. Foram 3 mil anos que isso corroendo dentro de mim. Enfim, chegou a hora e somente eu posso lutar. Seria melhor deixar a ira me dominar. Eu honrarei o título de capitão. O monstro em mim ainda está aqui, irmãos. Nessa guerra ao lado dos pecados capitais. Meliodas na Natsuno Ties By. Eu honrarei o título de capitão. O monstro em mim ainda está aqui, irmãos. Nessa guerra ao lado dos pecados capitais. Meliodas na Natsuno Ties By. A minha amizade surge a maior incerteza. Amigo ou inimigo, o que pretendo fazer? Demonstra essa aparência e toda essa frieza. É algo que agora eu não posso responder. Ver e reviver para ser capaz de suportar. Raiva surge pela dor, como eu posso controlar? Me rendo à escuridão, preciso dela para lutar. A ira foi libertada, se prepara para sangrar. Um dos sete pecados capitais, eu acho que seria a ira também. Porque eu acho que não tem aí a reclamona, né? Gente, eu pego o rosto e raiva de mim. Estou muito estraçada. Eu acho que ela está. Ação total, sinta seu poder com força em dobro. Pagará por seus pecados, eu te dou a redenção. Sua morte é decretada pelas mãos do capitão. O poder da minha ira, ninguém vai poder conter. Quando eu for libertado, o submundo vai tremer. Pelas mãos do capitão, a sua vida se esvai. Meliodas! Não nasce ou não sai sai. O poder da minha ira, ninguém vai poder conter. Quando eu for libertado, o submundo vai tremer. Pelas mãos do capitão, a sua vida se esvai. Meliodas! Não nasce ou não sai sai. Mas tanto, mas não conseguir. Minha irmã adora esse anime. Ela tem um certo bom pra assistir. Parece que o fim chegou aqui. Não há como salvar. Melhor desistir. As sete espadas a me julgar. Dói. Não dá mais pra lutar. Lamento, mas dessa vez eu vou partir. Não é um adeus. O verdadeiro ainda está por vir. Eu honrarei o título de capitão. O monstro em mim ainda está aqui, irmão. Nessa guerra, ao lado dos pecados capitais. Meliodas! Nanatsu no da sai. Eu honrarei o título de capitão. O monstro em mim ainda está aqui, irmão. Nessa guerra, ao lado dos pecados capitais. Meliodas! Nanatsu no da sai. Caramba! Muito bom! Galera, assim, eu realmente tenho uma curiosidade muito grande pra assistir esse anime. Porque, na verdade, tem horas que eu entendo uma coisa, tem horas que eu entendo outra. Até porque vocês sabem, né? Os raps, eles não trazem a história como um todo, né? Trazem uma citação ou outra. Mas eu realmente, assim, tenho uma curiosidade muito grande pra assistir. Porque eu tentei assistir, na época, isso tem muitos anos, na verdade, não sei também quantos anos, mais ou menos. Mas já tem aí, eu acho que, sei lá, uns cinco anos atrás, já tentei assistir. Então, não sei. Acho que tem quase isso. Mas, assim, eu não gostei muito dele, né? Porque eu achei, assim, sei lá, os traços também. Eu achei, assim, uma coisa muito infantil. Mas também eu só assisti o primeiro episódio, né, gente? Então, também não dá pra falar, não dá pra julgar. E aí, depois, começaram a falar muito. E aí, me disseram, não, é bom, vai lá. E aí, enfim, a vida de adulto é uma droga. Então, por isso que, na verdade, eu ainda não tive tempo mesmo de assistir. Mas eu gostei muito da música, né? Na verdade, eu já tinha reagido aí a outras músicas, outros raps do TC Pantres. E eu sempre gosto muito do estilo deles. Porque parece que é assim, gente. Eu já falei pra vocês que eu sou ignorante musical. Então, eu não sei se eu posso falar isso. Mas, assim, parece que o estilo deles traz um rap mesmo. Sabe aquele rap raiz? Então, tipo, parece que é aquele estilo mesmo do rap, né? A batida, né? O estilo da música. Mas, assim, gostei muito. TK Apps também fazendo a participação especial aí. Mas é isso, galera. Também espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e de comentar. Belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo.